Na foto de repouso, o paciente, você faz assim, o paciente está aqui na sua frente, aí você não peça para ele fazer nada, porque se você pede alguma coisa, ele faz assim, ele levanta aqui, né, para poder mostrar, e isso não é o repouso verdadeiro dele. Chega perto dele, você pega aqui no queixo dele e fala assim, solta aqui, ó. Aí quando você fala para o paciente para soltar, automaticamente ele vai para o repouso, e é o repouso que a gente precisa ver. Então, essa técnica foi eu que inventei, e ela é maravilhosa. Porque ou coisa difícil é fazer o paciente ficar em repouso, e ou coisa importante é a foto do paciente em repouso. Muitos de vocês, às vezes, me mandam, dos alunos no Instagram, me mandam foto, às vezes, dos pacientes, falando assim, o que eu faço aqui? Faço isso? Aí eu falo assim, tem uma foto do paciente em repouso? Aí eu falo, mas por que eu teria uma foto do meu paciente em repouso? Na verdade, é a foto mais importante de todas. Aí eu já vou falar para vocês por quê. Olha essa paciente, por exemplo. Estão vendo aí o dentinho dela? Por exemplo, se eu visse só uma foto do sorriso dela sem o rosto, que eu quis dizer, eu estou vendo que o dente é pequeno. Ou uma foto com afastador. Se eu não sei como é que é o sorriso dela e ela em repouso, eu não sei se eu posso aumentar a borda incisal do dente dela para baixo, ou se eu posso aumentar a gengiva para cima. Com um dente pequeno, se eu não sei onde bate a incisal do incisivo central dela em repouso, eu não sei se eu tenho margem para crescer o dente dela no sentido incisal. Então, eu vou deixar o dente aqui. Então, eu vou deixar o dente aqui.